Caldo verde Não tem pão, não tem pão, não tem pão Sempre que é pão, eu não sei, ele não consegue viver sem pão Esse pão parece bom, hein? Tá linda essas flores? Rosas Lindo Tá ali, cuidado Hortelã Flores rosas Tem coentros? Então a escada já tá ali, pronto Pra quem quiser pegar as frutinhas, pode ir É, é muito alto É muito alto lá É Como é linda essa florzinha Olha, como é linda Cheira tão bem Aquela lá tá muito crescida Isso é coentros, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau